O companheiro Tarim vai estar aqui para falar um pouco para a gente dessa história, de como Santos mudou, de como o PT está registrando, de quais os conflitos que existem nessa relação com a direção partidária, com o partido que tem um projeto maior de transformar essa sociedade, de como se dá essa relação. E hoje, o Sistema 1 é o companheiro Januim, um companheiro brilhante, com bastantes ideias sobre esse tema, é uma ação do Parlamento embejável, e a gente gostaria de fazer esse debate para a terra e o partido, colocando as diversas visões e pontos de vista sobre esse tema. Falaram a vocês, companheiro Januim. Bem, companheiros e companheiras, esse tema sobre o PT e a institucionalidade, ou o PT e o Parlamento, eu acho que nós temos que discutir a luz da experiência acumulada da esquerda, e também a luz de novos desafios hoje, no mundo de hoje, no Brasil de hoje. Em primeiro lugar, quer dizer, eu quero, de cara, fazer aqui uma crítica à visão tradicional da esquerda, que ao se referir à institucionalidade, isto é, eleições, governos municipais, governos estaduais, eleições parlamentares, sempre a gente tinha uma visão de que isso não é o principal, isso é o secundário, o principal, isso não vai resolver nada, e o que vai resolver é a luta fora do Parlamento, fora da institucionalidade. É claro que esse discurso, ele tem um embasamento teórico, de que a concepção de revolução tradicional da esquerda, era de que a revolução era um grande momento, era um grande dia, um grande ajuste de contas, que nós estamos acumulando força para chegar lá, em que o poder está lá e nós temos que ocupá-lo ou assaltá-lo. A ideia da revolução, ela sempre foi trabalhada na cultura da esquerda, numa ideia de um momento, de uma visão explosiva da revolução, de um momento apenas de um grande choque. Por isso, com base nesta visão, a relação da esquerda com a institucionalidade, na luta contra o capitalismo, ela foi sempre uma visão de usar, e de aparelhar as organizações estatais, em função de uma luta que você prepararia para o grande dia, para o grande momento. Por isso que a esquerda deu pouca atenção, ao longo da sua história, a preparar as condições, a ser alternativa de governo, a governar prefeituras, a exercer mandatos parlamentares de alto nível, com alto grau de capacitação, a exercer a representação na institucionalidade com uma concepção democrática. Por isso que, muitas vezes, a esquerda pouco se preocupou em reformar a institucionalidade. Ela pouco se preocupou em democratizar a institucionalidade, porque ela tinha a visão de que aquilo você ocupa para poder fazer uma outra coisa. E, na maioria das vezes, nós tivemos impotência da esquerda quando se defrontou com a institucionalidade, ou então, muitas vezes, a própria institucionalidade inguriu a esquerda pelos vícios que ela tem no Estado burguês. Num país como o Brasil, em que as instituições estatais, quando eu falo instituições estatais, eu estou colocando parlamento, estou colocando governos estaduais, federal, municipal, estou colocando toda a parede estatal, como no Brasil o Estado sempre foi sinônimo de repressão, de autoritarismo ou de cooptação, o Estado sempre fez esse duplo movimento. Ou ele bate tortura ou ele coopta as pessoas através do fisiologismo, do clientelismo e do populismo. Não é por acaso que os grandes momentos da política brasileira foi o returismo com o populismo, que era uma maneira de cooptação, ou então os períodos de autoritarismo. Por isso que, no Brasil, nós não tivemos... Primeiro que nós temos um Estado ditatorial, repressivo, autoritário, fisiológico e corporativo, principalmente do ponto de vista dos interesses da classe dominante. E a relação da sociedade com o Estado, ou foi uma relação de distância, ou então vamos ao Estado para ter um lugar ao sol. Está certo? Essa cultura, o que eu chamo de uma cultura autoritária da sociedade brasileira, ela se reflete muito nos partidos de natureza popular como o nosso. Porque quando nós nos defrontamos com a institucionalidade, em vez da gente buscar criar uma nova institucionalidade, criar novas instituições, democratizar e radicalizar o Estado, democratizar o Estado, a gente fica impotente diante da máquina autoritária, fisiológica e burocrática do Estado. Porque, no fundo, mesmo quando o movimento, o movimento popular, a luta dos trabalhadores, a expectativa que eles têm do parlamentar é a expectativa do parlamentar que vai estar no movimento e tem que estar. É a expectativa do parlamentar que vai levar as implicações para o parlamento, tem que levar. É a expectativa do parlamentar que tem que ser uma espécie de correr de transmissão para que o parlamento seja a caixa de ressonância do movimento. Tem que fazer isso, mas tem que fazer mais do que isso. Tem que compreender que no projeto político de reformas radicais, no projeto político de luta por uma sociedade socialista, a disputa na institucionalidade é uma disputa de política global, é uma disputa de rumos globais para o país, é uma disputa de alternativas globais. A partir desta ideia, nós temos que, em primeiro lugar, compreender e fazer uma crítica radical à visão privativista que a classe dominante tem da institucionalidade. A institucionalidade no Brasil é sinônimo de privatização de interesses, sejam os interesses privados das corporações, dos lobbies, das empresas, que usam a institucionalidade como um caminho para legitimar seus interesses. Empreendedas, construtoras, lobbies pesados, via a institucionalidade apenas legitima. A outra tradição é que a institucionalidade não construiu no Brasil um espaço público para o exercício da cidadania, para o exercício dos interesses coletivos, para o exercício dos direitos individuais e coletivos. E nessa crítica que nós devemos fazer à visão de institucionalidade do Estado brasileiro, nós temos que defender um partido que quer ser governo, um partido que quer construir uma alternativa ao país, ele tem que ter uma política para a institucionalidade, não apenas para usá-lo, não apenas para fazer caixa de restaurância da sociedade, mas ele tem que ter uma política de reforma da institucionalidade, de democratização da institucionalidade, de moralização da institucionalidade, principalmente se nós compreendemos. E eu aqui coloco um outro elemento para a gente abater, que se nós compreendemos que o processo de luta transformadora e de luta revolucionária não é um aumento, não é uma explosão, mas é um processo que você constrói permanentemente, não pode existir dicotomia, muralha, entre a luta institucional e a luta não institucional. O problema não é a luta fora do parlamento ou a luta dentro do parlamento, o problema é a combinação da luta dentro e fora. E o partido é como se ele tivesse dois pés, ao mesmo tempo, ele tem que fazer bem a luta institucional, a luta eleitoral, a luta parlamentar, e também tem que fazer bem a luta na sociedade, a luta dos movimentos sociais, a luta das greves, das mobilizações. Normalmente, pessoal, quando o movimento popular, o movimento sindical, se relaciona com a institucionalidade, ele se relaciona também pela visão particularista dos interesses setoriais. Então, por exemplo, o movimento dos professores vai no parlamento, que nós temos lá a questão da lei de deficiência. O movimento sindical vai porque nós temos a lei do salário mínimo. O movimento da juventude vai lá porque tem a lei sobre o serviço militar obrigatório ou não. Então, você tem várias, você tem um processo de pulverização de reivindicações e o deputado fica como se fosse uma espécie de... Você transforma o mandato como se fosse num balcão das demandas populares. Ele tem que ser isso. Mas a relação do partido com a institucionalidade tem que ser uma relação politizada, global e universal em torno da disputa política de valores, da disputa política de programa, da disputa política de alternativas, da disputa política em torno de uma visão alternativa para a sociedade. Como a esquerda no passado tinha uma visão, e eu não me refiro ao PT, me refiro antes do PT, a uma ideia que você usa o parlamento para fazer propaganda da Revolução, e você se relacionava com o parlamento apenas como uma caixa de propaganda, é claro que essa visão hoje é importante, principalmente porque, diante das condições políticas, a luta transformadora hoje, ela se dá num processo, ela se dá no cotidiano, ela se dá em vários momentos ao mesmo tempo. Portanto, nós temos que, para equacionar esse problema da relação com o parlamento, nós temos que enfrentar algumas questões gerais que têm a ver com a nossa relação com o parlamento, que têm a ver com a nossa relação com a institucionalidade. E, no meu entendimento, se a gente não supera essas concepções mais gerais, nós não vamos nos capacitar enquanto partido político a enfrentar o debate dentro da institucionalidade, o debate em relação à própria reforma da institucionalidade. E eu acho que hoje, pessoal, é muito difícil, é pouco provável, nas condições do mundo atual, nós viabilizamos um projeto transformador na sociedade, sem que nós resolvamos, de maneira correta, o problema da institucionalidade. Eu vou pegar um exemplo recente, o golpe na União Soviética. O fracasso do golpe na União Soviética se deveu a dois fatores, que aquilo ali foi uma revolução democrática da mais alta importância. Se deveu a dois fatores. Primeiro, a mobilização popular de rua. Quer dizer, as pessoas foram à rua para amarrar os tantos. Em segundo lugar, através da institucionalidade, se criou instrumentos contra golpe. Você criou instrumentos alternativos para amarrar o golpe. Inclusive, instrumentos de força, instrumentos políticos. A luta política, ela hoje, na situação que nós vivemos, ela tem que ter referências alternativas para a população. Por exemplo, você ter prefeituras governadas por um partido socialista, você ter bancadas dentro do parlamento, você ter governos estaduais. No momento de crise aguda, isso são elementos importantes para a defesa dos interesses populares e até para você barrar retrocessos políticos, para você viabilizar projetos globais. Eu diria também, uma experiência recente no Brasil, até a proposta da discussão sobre esse problema da luta institucional, as duas maiores experiências de mobilização política no Brasil foram duas grandes lutas institucionais. Foi a campanha das diretas, que era em torno da reforma institucional para viabilizar a eleição direta, e a disputa presidencial de 89, que era uma disputa institucional. E se nós aprendermos, inclusive hoje, com a crise que o Brasil atravessa, essa crise passa pelo institucional e pelo não institucional, um partido que quer ser alternativo do governo, ele tem que dar conta da dimensão da luta institucional. As referências para o cidadão comum, as referências para a população, as referências para a sociedade, se dá em muitos momentos com as referências institucionais. E aí eu entraria em um outro elemento importante dessa visão do parlamento. Na nossa concepção, na concepção peitista, o representante da institucionalidade, ele é uma referência, porque a classe dominante tem uma visão de que o deputado, o vereador, é um mandato privado, é um mandato de interesses privatistas. E nós temos uma concepção oposta, que o mandato parlamentar, ele é um instrumento da representação pública da cidadania. Por isso que ele acopla três dimensões. Acopla a dimensão do partido, acopla a dimensão do indivíduo e acopla a dimensão do cidadão, que nem todos que votam nesse ou naquele candidato são sempre e sempre filiados ao partido. Senão nós temos que recuperar e radicalizar a dimensão pública do exercício da cidadania no mandato parlamentar. E isso para se contrapor a essa visão de que o mandato parlamentar é algo individualista, é algo privatista, é uma arte de negócios. Ou então, o mandato parlamentar é apenas um instrumento do partido e não existe a dimensão do público, da relação entre o eleitor e o eleito. É claro que uma visão nova em relação à democratização do Estado, no meu entendimento, passa por reformas eleitorais, por reformas políticas profundas. Se nós temos uma visão de que o Estado, você não é algo que está lá e você simplesmente vai ocupar ou vai destruí-lo, o Estado, você tem que ter uma estratégia de transformação em que você combina movimentos de reformas com movimentos de ruptura, você combina movimentos de reforma no interior e movimentos de choque no exterior, nós temos que compreender que a nossa relação com o Estado é uma relação de dois movimentos. Primeiro, você produz reformas democráticas no Estado. Em segundo lugar, você procura criar novas instituições para representar os não representados ou para alargar a cidadania dos representados. É de hoje um projeto socialista transformador se ele não estiver calcado no fortalecimento dos movimentos sociais, no fortalecimento da sociedade, no fortalecimento da cidadania. A concepção de viabilizar as transformações através apenas do Partido e do Estado, e o Estado como o grande centralizador de ruptura, o grande transformador, o grande dotem, que vai estar desacuntos, que vai fazer o ruptura, que faliu, meu entendimento, das diferenças jurídicas. ...da cidadania fora do Estado, fora da institucionalidade. Então, em vez de você realizar a relação com a institucionalidade, negando-a, ou então dizendo o seguinte, tudo o que você vai fazer é pelo Estado, e nós temos visões desse tipo, é só pegar as nossas experiências nas prefeituras, em que você, assim como existe o clientelismo... ...de...